Música Agora eu sei que o amor que você prometeu Guilherme, príncipe de mãe, levanta que tá atrasado Tu tá surdo menino Tu vai levantar de boa ou quer que eu vai te dar uma forcinha Já é mãe, já é Já é o que garoto? Levanta logo que tu tá atrasado pro mercadinho E essa ajudinha tá dando até pra melhorar o mini aqui de casa Mãe, o que é mini? Mini, variação de comida Ah, sabe o que mamãe fez pra tu hoje? Ovinho mexido, café da manhã Tem até salsicha É, mas salsicha tô enjoada já, não tem outra coisa Sei lá, bacon Vê cá, tu virou gerente do mercadinho pra ter bacon todo dia aqui Se bem que filho pensando aqui Imagina que sonho Meu filho gerente do mercadinho Mãe Algum dia eu vou ser gerente sim Mas eu vou ser de outra parada Que parada Filho, dá uma olhadinha nesse saco aí Mamãe fez umas paradas pra tu vender lá no supletivo É Olha que lindo Mãe, você acha que eu vou pagar um mico de vender um negócio desse? Eu não sei nem o que é isso Que mico, Guilherme? Isso aí as madame vai amar, vai adorar, vai ser sucesso Mamãe tá pensando em fazer lá pra escola de Granfino que você estuda Umas pulseirinhas de miçanga, um chaveirinho Ah, a madame vai amar Pensando até em fazer um pra dar pra dona Margot Se bem que dona Margot não me paga, eu vou fazer nada Alguém compra um negócio desse? Quanto é que custa? Esse tá 4, tem de 5 aí dentro Nossa, 30 anos vendendo essas maravilhas aqui pra comprar alguma coisa Tá, mamãe, vou ver se eu consigo fazer Quanto é que dá tudo isso aqui? Olhando assim, olho nu 40 reais isso aí, filho 40, dá até pra comprar seu bacon Nossa, 40 reais Tô impressionada A gente vai mudar de vida agora Meu príncipe Mamãe sempre disse pra tua É lutando que a gente consegue as coisas Agora vem cá, que celular é esse de bacana, hein? Que apareceu Que celular de bacana? Porque eu tirei do bolso da tua calça, Guilherme Ah, é o celular do meu amigo meu Ele tava com aquelas calças que não tem bolsa, sabe? Aí ele pediu pra eu guardar no meu bolso e tal Sei Onde é que tá pra eu devolver pra ele? Botei em cima da geladeira Amigo, amigo, hein, normal Amigo da galera Guilherme, eu vou te fazer uma pergunta Você já viu macho usando calça sem bolso? Escuta aqui Você sabe que mamãe não é de fazer diferença das pessoas Pra mim todo mundo é igual Mas você sabe que anda um pessoal estranho, esquisito aí E quando você começa a andar com o pessoal estranho, esquisito Os outros pessoal começam a falar que você é estranho, esquisito Aí você vai começar a sofrer burle Você não vê reportagem não? Um monte de gente na rua aí sofrendo com burle Sofre, faz mal, faz o pessoal chorar, sofrer Você é príncipe de mãe Quero ver você sofrendo burle não Ah, mãe, mas esse meu amigo não é nem amigo, amigo mesmo É só um cara que sai com a galera, entendeu? E calça sem bolso é calça normal Qualquer um usa, eu posso usar também, entendeu? É calça de homem, de macho, sei lá Só... Enfim Tava querendo falar um negócio com você, mãe Eu tava pensando Sobre aquela parada que você falou do meu pai Porra, pai Hum, você fala que meu pai foi buscar emprego no Nordeste Geralmente é o contrário, entendeu? A galera do Nordeste que vem buscar emprego aqui Sei lá, eu acho que tem alguma coisa que você não me conta, sabe? Eu acho que tem alguma treta aí Guilherme, que história de pai é essa, Guilherme? Ele foi embora, se mandou, largou nós dois aqui Isso que é treta Eu acho que você não tá me falando a verdade Você não tá me falando a real E eu ainda vou descobrir, tá? Que o cara pode estar rico por aí E a gente dá uma vidinha miserável dessa Miserável? Guilherme, você tá sendo ingrato Meu filho, a gente tem comida, a gente tem casa Casa, mãe Isso aqui é casa, mãe, por acaso? Casa é da dona Margot Aquilo sim é casa Ainda vou descobrir esse negócio do meu pai, tá? Guilherme, volta aqui Guilherme, leva esse saco que é pra vender Vou ficar rico bem nessas porcarias, minha Emprego no Nordeste Eu descobri você agora Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Mãe Ai, garoto, que susto Olha só, para de palhaçada, tá? Conta do meu pai Cadê ele? Eu quero saber Ceará, já não falei? Ceará, mãe Era Paraíba, agora é Ceará É tudo igual, pensa em Japão Tudo igual, meu filho Tá lá naquele lado lá Olha só, mãe Meu pai sumiu, era criança E daí o quê? Desapareceu? Não tem telefone? Não liga? Sabe o que eu acho que é? Que ele se deu bem na vida E largou a gente aqui Na merda Que futuro que a gente tem, mãe? Essa vidinha que a gente tem Hein? Mas eu não quero isso pra mim não, tá? Eu vou me dar bem na vida Custo o que custar Por Jesus, menino Tô falando que você tá com um encosto Vou pedir pra Dona Celeste te dar um espaço E agora Dona Celeste, vem tirar o encosto aqui Mãe Mãe Para de palhaçada É só me falar a verdade É simples Essa é a verdade Você mentiu muito mal, mãe Ainda vou descobrir essa parada do meu pai, tá? Ai, minha Virgem Maria Santa Periquita das Cozinheiras Santinha do Araxá Não deixa meu filho descobrir a verdade sobre o pai Alô? Alô, Maria? Sou eu Maria, o Guilherme tá desconfiando É, Maria Ele quer saber a verdade sobre o pai Não faz ideia de como eu tô Não Ele não prestava, né? Ele não presta Mas pelo menos era bom com o menino O que que eu falo? Tá, Maria Tá, obrigada Depois eu te ligo Eu vou ligar aqui pra Dona Margot Obrigada Tchau Como é que liga pelo zap agora? Ai, vai dar tudo certo Alô? Dona Margot? Tudo bem, sou eu Vem cá Você ainda tá nos estrangeiros? Não, que nada não Queria falar com a senhora Tô achando a menina Andy um pouco tristinha, né? Acho que ela tá sentindo falta da senhora É Demorar não Vem cá, também tô sentindo falta da senhora, né? Mas aí é outra falta Quando é que a senhora vai me pagar, Dona Margot? É, tô cheia de pepino aqui Precisando pagar É Então Tá tudo certo Vou aguardar Vou aguardar A Andy Pensa na Andy, claro Mas pensa em mim também Não tem? Tá Esquece de mim não Saudade danada Boa viagem Tchau, Dona Margot Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho